Não choro Minha segredo é que sou um rapaz esforçado Fico parado, calado, quieto Não corro, não choro, não penso Mas sabe o meu medo Mas carne é dor Já sei sofrer Não preciso de gente que me oriente Se você me pergunta Como vai? Respondo sempre pronto Estou chorando Mas como você vai embora? Onde o rosto do céu Minha alma soa Vejo o rio de ti Vejo o rio Minha alma soa 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 Fico parado Não corro, não penso Não corro, não penso Mas sabe o que é Minha alma soa Não sei o que é, não sei. O segredo é que sou um rapaz esforçado Fico parado, calado e quieto Não aguento, não choro, não converso Mas só com meu medo Mas agora minha dor Já sei sofrer Não preciso de gente que me ariei em ti Se você me pergunta Como vai? Responde sempre igual Tudo vai ficar Como sempre agora Não preciso de gente que me ariei em ti Não preciso de gente que me ariei em ti Não preciso de gente que me ariei em ti Eu não preciso de gente que me ariei em ti Fico parado, calado e quieto Não preciso de gente que me ariei em ti Eu não um amigo Amém.